O projeto é um saco de Andorra Elva, o projeto de Andorra António Figné. O projeto é muito grande, muito bonito, muito bonito, muito bonito, acho que trabalham muito, muito bonito, muito bonito, muito bonito, muito bonito, hoje estou a afirmar, muito bonito, muito bonito, muito bonito, muito bonito, gostado a afirmar que é, que é, vamos dizer que, o que eu penso aqui é que é um projeto, um projeto muito grande, um projeto muito bonito, um trabalho extraordinário, o que é que fez estes projetos, um trabalho muito muito grande, acho que as pessoas não começam a trabalhar, acho que estão muito bonitos, muito bonito, 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 muito bonito. Já foi ali... Não, 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 não... Não, 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 não...